Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês 5 mentiras sobre cabelo assim, são mitos populares que as pessoas geralmente acreditam e eu tenho certeza que pelo menos um desses você já ouviu falar. Pode ser que você acredite em alguma dessas mentiras e é hoje que você vai parar de ser enganada assistindo esse vídeo. Mas antes eu já quero pedir pra você deixar o like aqui nesse vídeo que assim você me ajuda na divulgação do canal e também do vídeo e se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho escrito inscreva-se que assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui, eu tenho bastante dica legal pra passar pra vocês E se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo, mandar no grupo da família lá no whatsapp, mandar no facebook vai me ajudar bastante se você puder compartilhar, é só apertar no botãozinho inscrito compartilhar que fica aqui embaixo e aí você vai me ajudar a divulgar esse vídeo. Agora chega de enrolação e bora lá contar quais são essas mentiras que provavelmente você está acreditando Primeira mentira é que cortar as pontas do cabelo faz ele crescer mais rápido Essa é uma mentira muito popular que muita gente acredita nisso mas isso não é verdade gente, isso não acontece infelizmente poderia acontecer mas não acontece cortar as pontas do cabelo não vai fazer ele crescer mais rápido, não auxilia no crescimento do cabelo. O comprimento do cabelo é a parte morta do nosso cabelo e cortar as pontinhas vai fazer com que você fique com suas pontas mais saudáveis, mais bonitas vai fazer as pontas ficarem mais cheias mas não vai auxiliar no crescimento do cabelo O que auxilia no crescimento do cabelo é tratamento no couro cabeludo porque é daqui que vem o nosso cabelo e os cabelos não crescem nas pontas eles crescem aqui no couro cabeludo então se você trata o couro cabeludo tem coisas que auxilia no crescimento do cabelo mas cortar as pontinhas do cabelo infelizmente não faz o cabelo crescer isso é uma mentira Outra mentira em relação ao crescimento é que cabelo liso cresce mais rápido que cabelo cacheado isso é mentira, gente isso não acontece todos os cabelos crescem por igual o que acontece é que o cabelo cacheado tem o fator de encolhimento porque como ele é enrolado ele acaba ficando um pouco mais curto que o cabelo liso, né? o cabelo liso não tem essas ondas aí ele acaba parecendo ser maior e aí tem a impressão de que o cabelo liso cresce mais rápido que o cabelo cacheado mas não, isso é mentira é só impressão, isso não acontece todos os cabelos crescem iguais Outra mentira muito popular sobre cabelo é que não pode lavar o cabelo todos os dias isso é mentira, gente você pode sim lavar o seu cabelo todo dia desde que você tenha a necessidade de fazer isso mas isso aí vai de pessoa pra pessoa tem pessoas que tem a necessidade de lavar o cabelo todo dia e tem pessoas que não tem necessidade de lavar o cabelo todo dia aí você tem que observar e ver como o seu cabelo é se você vê que você precisa de lavar o cabelo todo dia você pode sim, não tem problema algum e se você vê que não precisa de lavar o seu cabelo todo dia que seu cabelo tá limpo, que não tá oleoso você não lava o seu cabelo todo dia pessoas que fazem academia, por exemplo que suam muito, o cabelo fica pingando óleo vai deixar de lavar o cabelo vai deixar o cabelo todo encevado porque não pode lavar o cabelo todo dia não, aí você tem que ver a necessidade do cabelo se você vai precisar ou não lavar o seu cabelo todo dia tem pessoas, inclusive, que tem doenças que precisa lavar o cabelo todos os dias que necessita, não pode ficar um dia sem cabelo sem cabelo não pode ficar um dia sem lavar o cabelo então você pode lavar o seu cabelo todo dia desde que você sinta necessidade não dá pra ter cabelo bonito com progressiva mentira, gente, isso é mentira dá sim pra ter cabelo bonito com progressiva só que você tem que redobrar os cuidados você tem que ter muito mais cuidados assim, é claro que se você puder não fazer a progressiva é melhor ainda porque vai ser menos uma coisa assim uma química forte que você vai ter no seu cabelo mas se você não se sente bem sem a progressiva se você não gosta do seu cabelo natural você sente a necessidade de ter a progressiva faz a progressiva o importante é você se sentir bem eu acho que é assim você tem que fazer o que você se sente bem então se você não se sente bem com o seu cabelo natural e gosta da progressiva faz a progressiva mas se você puder ficar sem ela é melhor mas é possível sim você ter o seu cabelo saudável com a progressiva mas é o que eu falei você vai ter que redobrar os cuidados você tem que ter muito mais cuidado fazer hidratação se você puder fazer o cronograma capilar é perfeito faça receitinhas mais potentes use máscaras mais potentes que dá sim pra você ter o seu cabelo saudável mesmo usando a progressiva só que eu indico que se você faz progressiva use a progressiva sem formol porque o formol é uma coisa que fica no nosso corpo pra sempre ele não vai sair vai ficar com você até você morrer e faz muito mal gente faz mal tanto pra você quanto pro profissional que tá fazendo o seu cabelo então se você puder optar pela progressiva sem formol é muito muito bom porque você vai estar evitando uma coisa que vai fazer mal pra sua saúde e pra saúde do profissional que tá fazendo o seu cabelo mentira que cabelo oleoso não precisa de hidratação isso é mentira gente oleosidade não é hidratação e deixar de cuidar de um cabelo oleoso achando que ele já é hidratado naturalmente é um erro gravíssimo isso faz com que o cabelo fique ainda mais oleoso fique com aquele aspecto de pesado de cabelo sujo e é o contrário se você tem cabelo oleoso você precisa sim cuidar dele fazer hidratação porque isso vai fazer com que essa oleosidade do cabelo diminua e eu sou prova viva disso porque o meu cabelo era extremamente oleoso ele ainda é oleoso mas depois que eu comecei a cuidar do meu cabelo o meu cabelo não fica mais tão oleoso quanto antes antigamente eu tinha que lavar o cabelo praticamente todo dia e hoje em dia eu consigo ficar até 3 dias sem lavar o cabelo o que pra mim já faz muita diferença de antes que eu tinha que lavar o cabelo praticamente todos os dias então se você tem um cabelo oleoso e deixa de cuidar dele achando que ele já é hidratado naturalmente saiba que você tá fazendo um erro gravíssimo viu bom gente essas são as 5 mentiras sobre cabelo que eu vim contar pra vocês aqui hoje mas me conta aqui embaixo nos comentários se você acreditava em uma dessas mentiras e ficou sabendo através desse vídeo que não é verdade comenta aqui embaixo pra mim pra eu saber pra gente papear um pouco e se você ainda não deixou o like no vídeo não se esquece de deixar o like aqui não saia desse vídeo sem deixar o like pra mim pra me ajudar na divulgação do meu canal tá bom bom gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau